Bom pessoal, nesse vídeo vamos mostrar uma linda cidade que é conhecida como capital do montanhismo e localizada a 90 quilômetros da capital do Rio de Janeiro e também a mais alta do estado, com 870 metros. Estamos falando de Teresópolis, com uma rica gastronomia e um clima muito gostoso. E você também vai conhecer vários pontos turísticos. E já estamos subindo a serra para começar o nosso passeio. No momento a gente está aqui em Teresópolis, visitando essa maravilhosa cidade e demos a primeira paradinha aqui no Mirante Soberbo. Eu vou mostrar aqui com detalhes para vocês. A gente também, já vou adiantar aqui, a gente agendou pelo booking uma hospedagem, uma pousada. Mas eu não vou falar agora nem o valor, nem como ela é, não posso recomendar porque eu não vi ainda. Mas assim que a gente chegar lá, eu vou passar a dica, se eu ver que vale a pena, com valores. Então fica aí até o final desse vídeo, que vale a pena. Porque tem muita dica aí de Teresópolis para vocês. E aqui atrás de nós, no Mirante Soberbo, tem a estátua da Imperatriz Tereza Cristina, que foi esposa de D. Pedro II. Daí, o nome da Imperatriz Tereza originou-se o nome da cidade Teresópolis. Imperatriz Tereza com polis, que é cidade, significa cidade. E apreciando também essa vista linda aqui do dedo de Deus. Sensacional! Bom, pessoal, agora a gente está aqui na principal feira da cidade de artesanato. Ela é tradicional aqui na cidade, ela acontece todo final de semana, todo sábado e domingo. E ela tem muita opção aqui, muita barraca, tem muitos artigos, tem artesanato, roupa, comida. Em frente é um shopzinho aqui, tá? É muito fácil o acesso, tem estacionamento, tudo muito organizado. Tem até um trenzinho aí para quem quer levar as crianças. Ou a pessoa que quer dar um passeiozinho aqui, pode deixar o carro no estacionamento. E faz esse passeiozinho aqui. É um local muito legal para vir, para trazer a criançada. Dá para aproveitar bem essa pracinha aqui, essa feira. É um local muito legal para ir pra levar as crianças. E aí 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 Pessoal, nós estamos aqui na Fonte Judite, um ponto turístico muito importante, onde as pessoas vêm aqui tomar água direto da fonte, pegar água também, e ela tem uma história. Judite, que era filha dos moradores de terras daqui, se curou de uma grave doença tomando essa água da fonte, e por isso que ficou com o nome da fonte Judite. Ela contém um teor radônio suficiente para classificá-la como água mineral, por isso que nós estamos aqui tomando essa aguinha deliciosa direto da fonte Judite. Bem, e um local imperdível nesse passeio é a Granja Comari, onde tem o Lago Comari, onde se reúne toda a seleção brasileira antes dos Jogos, eles vêm treinar aqui, um local lindo. Pessoal, vale a pena visitar, tirar umas fotos, tá? É um local que você não pode entrar com o carro, você tem que deixar o carro do lado de fora, e é um condomínio fechado, na verdade, né? Mas você pode visitar, pode ir lá, tirar umas fotos, e é um local importante, porque é ali que a seleção brasileira se concentra, né? A CBF, ela fica bem ali. Mas é um local, assim, muito, muito bacana de se visitar mesmo. Vale a pena. Tchau, tchau. E para quem curte uma cervejinha, recomendo visitar a Villa St. Gallen. É uma cervejaria que eles produzem a própria cerveja, né? É um local totalmente diferente. Ele é bem uma réplica da Alemanha ali, a arquitetura germânica, muito legal. E mesmo que você não beba, você pode ir lá atrás. Eles têm um local ali, tem até algumas lojinhas, tá? Para tirar umas fotos, que vale a pena. Um local, assim, bem interessante, e muito turista vai lá também, não só para beber, mas também para tirar umas fotos naquele local. Tchau. 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 Se inscreva no canal E para quem gosta de provar coisas diferentes Principalmente um sorvetinho Tem ali Viva Itália Um local totalmente temático, italiano Que eles têm um sorvete maravilhoso Claro, isso também tem café, tem expresso Mas é um local muito legal mesmo Vale a pena para quem gosta de provar coisas assim diferentes Recomendo E saindo do Viva Itália A gente foi conhecer a paróquia Santa Tereza Que fica ali na praça, ali bem pertinho Bem no centro de Teresópolis Essa igreja, essa paróquia Ela é de 1941 Então também tem uma história ali por trás dela E você tem aquele letreiro Eu amo Terê, de Teresópolis Vale a pena também tirar uma foto ali de lembrança Bom, e logo do lado a gente vai ver Casa da Memória É um casarão antigo Que virou hoje um museu E você pode visitar ele Ele está aberto todos os dias Menos as segundas-feiras E é aberto gratuitamente para o público Tem um guia que vai te explicando Cada coisa que aconteceu ali nesse casarão Eu não vou contar aqui Eu fui lá Eu presenciei o guia falando, explicando Mas não vou estragar aqui não Então vocês vão poder presenciar objetos antigos Coisas que a gente não vê no dia a dia Às vezes só vêem na internet E é bom até para estudante, criança Ou curioso Ver coisas assim bem antigas É um museu interessante também E é gratuito, né pessoal? Então vale a pena É bem ali do lado da igreja mesmo Então recomendo fazer esse passeio ali também Nesse casarão Casa da Memória Bom pessoal É uma surpresa a gente encontrar esse festival Aqui agora É o tema italiano Festival de Tereza, né? Que acontece de 25 a 28 de maio E hoje é o último dia É por isso que a cidade está tão lotada assim Muito, muito lotada Muita gente É, não tem lugar nenhum para estacionar aqui É, e aí a gente descobriu Que é devido ao festival que está acontecendo É, e é o último dia hoje É, bem típico italiano mesmo Toda comida da Itália E música italiana Então ali é, está bem É, mas você que não conhece Pode deixar que a gente vai botar um pouquinho Nas imagens aqui desse festival para vocês E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, um custo-benefício excelente, tá? Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link do Booking, via Booking, você coloca a cascata dos amores e você com certeza vai conseguir um valor bem justo. E como eu achei também, depois de pesquisar muitas pousadas, né? A cama é excelente, o chuveiro, tudo muito bom. Tá, e se você gostou das imagens de Teresópolis, né? Terê pra alguns que chamam assim carinhosamente, deixe seu comentário, curta e compartilhe o nosso vídeo pra que a gente possa fazer mais desses vídeos pra você. É, se a gente esqueceu de colocar alguma coisa, deixe no comentário, tá? Não deixe de comentar ali, fale qualquer coisa. Se de repente errou, se a gente colocou a mais ou a menos, fiquem à vontade e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.